Popular em Sarandi, um crime ocorrido em 2020. Igor Kramer tá comigo. Igor, qual é esse crime que amanhã tem julgamento aqui no tribunal? Nader, esse crime foi registrado em agosto de 2020, que vitimou Carlos Daniel dos Santos, 21 anos de idade. Ele foi morto na casa onde morava, no bairro Sarandi 3. Na época, a polícia conseguiu descobrir que três homens encapuzados e fortemente armados invadiram a residência e executaram Carlos Daniel. Tudo isso na frente da namorada dele. Os três criminosos fugiram logo em seguida. A polícia chegou a fazer buscas pela região no dia do crime, mas eles não foram localizados. Apesar da namorada ter presenciado tudo, ela tava tão abalada que ela não conseguia passar as informações para a polícia civil. Mas a investigação avançou, os policiais conseguiram identificar os três suspeitos e agora eles vão sentar no banco dos réus. Esse julgamento está pra acontecer amanhã no fórum de Sarandi. E os três réus têm um advogado, é o doutor Ragiotto, que vai defender, então, os três principais suspeitos de terem matado Carlos Daniel dos Santos, de 21 anos de idade. Como eu disse, o crime foi em agosto de 2020. Ainda segundo informações, a vítima já tinha passagens pelo crime de tráfico de drogas. Nader. Fechou, então, Igor. Obrigado pelas informações. Já, já, o Igor Kramer tá de volta com a gente, trazendo os detalhes aqui no Cidade Alerta. Obrigado por assistir.